De dentro da minha viola sai seu canto, Brasil Da chapa do meu fogão sai seu sabor, ó Brasil No galope do meu cavalo, atravessa o meu cercão Até onde a vista alcança, tudo é só plantação Tanto boi na invernada, causa até satisfação Na cozinha da fazenda, partura tem de montão Tem os cantos do Brasil, que nos tocam o coração Esse é o país que amo, no mundo não tem outro igual Eu moro por essas bandas, do meu Brasil rural É o Brasil que a gente vê, aqui nesse canal Meu velho fogão a lenha Quanta lenha já queimou, pra passar um cafezinho E preparar um bom almoço e agradar o meu amor Pra passar um cafezinho e preparar um bom almoço e agradar o meu amor Aqui nesse lugar distante... Eita, bom dia Brasil! Bom dia minha comadre! Bom dia meu compadre! Estamos iniciando o canto e sabor do Brasil Aqui pela sua TV Brasil, a tela da gente Esse programa gostoso de todos os domingos Onde recebo na cozinha da fazenda Os grandes nomes da nossa música brasileira Da nossa música sertaneja Pra um informal almoço que eu mesmo preparo Aqui no meu velho fogão a lenha Esse programa gostoso Desse Brasil imenso Que cresce num para nunca Terra de Tom, terra de Tunico Terra de Nossa Senhora Conceição Aparecida Padueira Ô Tunico! Eles já chegaram aí! Hoje nós vamos ter um programa chique aqui na cozinha da fazenda Minha comadre! É a semana dos povos indígenas Eita! Estamos iniciando... Vamos receber... Ah o cachorro latino! Não vou deixar eles entrar e falar mais sobre isso Eita! Chegando aqui na cozinha da fazenda Meus compadres! Cacique pajé! Ô Paulinho! Prazer em receber vocês novamente! Faz tempo que a gente não se vê? Faz tempo! E o Tony Sampaio! Meu querido! Ei meu compadre! Acaba de chegar! Vamos sentar! Vamos lá! Gente! Ô cacique pajé! Se fizeram boa viagem! Graças a Deus! Eita! Nós estamos aí na... Na... Semana... Na semana dos povos indígenas! Hein? É isso aí! E nós vamos pegar e fazer um pouquinho de... Né? De moda! Falar um pouquinho do índio! Falar um pouquinho dessa cultura! Né compadre! Isso aí, Paulinho! É um prazer muito grande mais uma vez estar com você! E agora que a gente está no mês do índio! E a gente vai lembrar um pouquinho do nosso povo! Né? E... Pelo menos um dia... Um dia por ano... É o dia do índio que é o 19 de abril! É o 19 de abril! É uma semana... A semana indígena... É... É uma semana aí que nós temos que mandar um abraço! Porque tem muito índio no Brasil... Que assiste o nosso programa Canto e Sabor do Brasil! É isso aí! É verdade! Eita! Vamos demais! Vamos cantar então? Ô! Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês e a presença de... Tony Sampaio! Tony Sampaio! Obrigado pela presença! Obrigado pela oportunidade! E que privilégio para mim estar junto com o Cacique Pajé! Nesse dia maravilhoso! E lá do lado de cá eu estou recebendo a banda ali do lado, olha lá! É o Ricardo Ribeiro na bateria! Eita! Olha lá o Gabriel ali no violão! Na viola, olha lá o meu compadinho! Meu compadinho Lucas Tornese! Eita! E na sanfona? Aquela sanfona que fala... Dá um toquinho aí! Eita! Trêsinho da acordeão! Essa banda é chique demais, né? Não tem gente que eles acompanhar lá, não? E lá é o escurinho, né escurinho? Muito bom! Isso aí é barulho de rabo de cascavel, cara! É! É! Gente, eu vou fazer um café para nós, vamos pregar fogo para abrir o programa numa moda! Vamos lá então! É Índio na Cidade! Vamos lá! Cacique Pajé, canto e sabor do Brasil! Cacique Pajé, canto e sabor do Brasil! Contemplei os passarinhos, namorei a lua cheia, com pena de periquito, fiz o meu cocar bonito, em minha tanga vermelha! Cacique Pajé, canto e sabor do Brasil! Deixando o índio em paz, nunca vai ter soruru, o índio adora a selva e o cantar. Do irapuru, e dos trançados de junho, em pé e de bambu, fui chamado de selvagem, deixei aquelas paragens, e vim pro lado do sul. O índio veio pra cidade, realmente esforçado, este puro brasileiro tem que ser mais respeitado. Tem gente de preconceito, tem olhos arregalados, diz que o índio está por fora, hoje o índio tem vitória, chega de ser humilhado. Nós já entramos na luta para vencer, eu confesso, somos cacique Pajé nas paradas. De sucesso, teve o saudoso Juruna, que lutou lá no congresso, pelas cores da bandeira, desta terra brasileira, que fala a ordem e progresso. É bom demais ouvir esses modão raiz aqui, né? É diferente, né? Cacique Pajé, vocês vieram de uma, de que tribo mesmo? Dos caiapós. É, tribo dos caiapós. Somos descendentes, né, dos caiapós. E você falou aí, que pelo Brasil tem muitas tribos, né? E nós estivemos lá em Campo Grande, agora há pouco tempo, fazendo um show. Eu quero mandar um abraço pra tribo. Lá tem 12 tribos dos Terenas. Terenas. Os Terenas, né? E é uma região que ainda tem bastante tribo ainda, ali em Mato Grosso, daquele lado lá. Mas, como você falou, Paulinho, o Brasil inteiro tá cheio de tribos de índios. Sim. Né? Graças a Deus. Aqui no nosso litoral aqui, né? Tem bastante. Tem bastante. Chique no último. Né, Tony? Vou pedir pra você cantar uma moda também, pra depois não aplaudiar. Mas, é, eu vou fazer uma comida aqui, já que nós estamos aqui, vamos fazer uma comida também voltada pro indígena. Aí sim. É, é, é. Bom, o tucupi. É, tucupi, bom demais. O tucupi é um tempero de ancestral amazônico, de origem indígena. É, é. Que é feito através da fermentação da cana, né? Do caldo extraído da mandioca. Da cana, não da cana. Da cana, não da cana. Mas reza a lenda de que Jaci, a lua e a Satassu. Satassu. É. A estrela d'alva se uniram pra conhecer. Que acompanha a lua. É? Que acompanha a lua. Se combinaram de conhecer o centro da terra. E lá nessa, passando por um abismo, a caninana Tiba, mordeu o rosto, a face de Jaci, né? E já se chorou muito e acabou espalhando o seu pranto sobre uma plantação de mandioca. É, a partir disso daí, a, a, o rosto marcado, né? É, pela, 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 pelas mordidas, né? E com isso, a, a plantação onde, onde ela, ela, de mandioca, onde ela derramou o seu pranto, acabou gerando lá o nome de, é, como é que chama do... Plantação de mandioca? Não, não, não. Aí acabou virando o tucupi. Ah, sim. Entendo. É, isso reza a lenda, né? Que é a coisa. É mais ou menos uma história dessa, né? Mas, é, vamos fazer, então, uma arrabada com tucupi. Que bom! E hoje eu vou matar a minha vontade, porque nesse prato tucupi a gente só vai falar. É. Vamos lá, então. É, o que que você vai cantar pra lá? Vamos de Bailão Cuiabano? Bailão Cuiabano. Você viu que nós vamos mandar um raiz, tá aqui o compadre aqui, né? Pra chegar junto aí. Mas esse café que você trouxe aqui, já pode ir tomando. Já pode ir tomando. Mas não. Vamos lá, então. Canta e Sabor do Brasil. E eu preparando aqui uma arrabada no tucupi. Me dê licença, eu preciso ir embora, já está quase na hora e não posso demorar. Neste momento o baile está começando. E o baile está começando. Tem alguém me esperando, eu não posso me atrasar. Lambadeira... Lambadeiro Nesse momento prestito, segue nascando E já vou entrar dançando lambadão em Cuiabá Nesse momento prestito, segue nascando Vou entrar na noite adentro até o dia clarear Vamos juntos cantando esta canção Me dê licença, eu preciso ir embora Já está quase na hora e não posso demorar Nesse momento o baile está começando Tem alguém me esperando, eu não posso me atrasar Lambadeira Lambadeiro Nesse momento prestito, segue nascando E já vou entrar dançando lambadão em Cuiabá Nesse momento prestito, segue nascando Vou entrar na noite adentro até o dia clarear E aí Chique noite mais Modão do nosso repertório É Você, Antônio, você está com algumas coisas na plataforma aí, rodando com a Elton? Estamos com o Facebook, todas as mídias sociais, o YouTube, Instagram, Tony Sampaio, oficial É fácil achar mais, Paulinho Opa E sempre que você não, você puxa um pouco mais lá pro lado do... 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 do milionário Zé Rico? Ah, o Zé Rico é minha paixão, rapaz Acho que quem não gosta do Zé Rico no Brasil? Opa, quem não gosta? Quem não gosta do Zé Rico? Eu passei aqui uma cebola aqui no... Eu achei que era que você estava chorando, um cara da moda, Paulinho Não, às vezes tem gente que pergunta, Paulinho, enquanto você fala aqueles poemas lá, você começa a chorar, é por causa da fumaça? Por causa da cebola É da fumaça Ou da cebola O... Cacique Pajé, vamos pra fazer um programa bastante musical, carcar mais uma modona aí Vamos lá, vamos lá Agora vamos de... Vida de Caboclo Vida de Caboclo Vida de Caboclo, vamos lá, é a nossa vida Cacique Pajé, cante sabor do Brasil Chora, viola, sentida Que eu vou chorar também Ai, que chora uma saudade Da ausência de alguém A viola vai chorando Tantas cordas que ela tem A vida deste Caboclo é viver triste sem ninguém Eu saí da minha terra Tá fazendo muitos anos Da minha mamãe querida Vivo sempre recordando Sem saber pra onde eu ia Sem destino eu vim andando Cheguei aqui em São Paulo Onde hoje estou morando Eu deixei a minha terra Meus pais e meus irmãos Amigos como foi triste A dor da separação Quantas vezes eu dormindo Sonho com o sertão Acordo aqui tão distante Como dói o coração Adeus serras e montanhas Adeus casa de meus pais A minha noiva querida E o meu sertão de Goiás Eu deixei a minha terra Porque a sorte é Deus quem faz Estou morando distante E não sei se volto mais Só modão Hoje pra quem tá vendo o programa Quem gosta dos modão Tá bom hoje Só história né Só história E o programa só tá começando Você já viu a qualidade de voz Desses dois Caboclo aqui? Você tá louco Você não é bem de longe Eu tava vindo de São Paulo E do caminho ainda falei assim Olha, o Paulinho me lembra Tanta coisa linda Tantas coisas que já ficaram pra trás Mas que a gente não esquece Nos confundosos do Brasil Nos confundosos do Brasil Nos confundosos do Brasil É o programa hein Paulinho Chique demais né Muito chique É isso aí Tem muito que projear Minha comadre Meu compadre Um breve intervalo E voltamos aqui Pra cozinha da fazenda Com o canto e sabor do Brasil De dentro da minha viola Sai seu canto Brasil Da chapa do meu fogão Sai seu canto Brasil De dentro da minha viola Sai seu canto Brasil Da chapa do meu fogão Sai seu canto Brasil E dentro da minha viola Sai seu canto Brasil Da chapa do meu fogão Sai seu sabor Brasil Eita moreninha linda Do meu bem querer Estamos de volta Com o nosso programa Canto e sabor do Brasil Aqui pela sua TV Brasil A tela da gente Eu fazendo uma rabada No Tucupi Pra Cacique Pajé E Tony Sampaio Eita Lá pras bandas da cidade Eu não quero voltar mais não Aqui nesses Capundó Tenho tudo que é de mão Água eu bebo na brica Arroz soco no pilão Do milho eu faço a canjica No seu forno eu faço pão Você tá doido Tá doidão? Tô doidão A mulher e a galinha São dois bichos feroz A galinha bota ovo E a mulher frita ele pra nós Vai lendo Vamos começar o bro cantando Vamos ouvir aí uma moda Paixão proibida Quero dedicar pra todos os apaixonados Como eu e você Modão Modão dos bons Vamos lá Eita Tony Sampaio Paixão proibida Canto e sabor do Brasil Querida Nossos encanados Com nossos sentimentos Nem eu nem você Conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado Você Com alguém se casou Eu pra vingar Também fiz um falso casamento E agora Amar em segredos É uma traição Não deixe seu homem saber A nossa paixão E quando ele for se abraçar Na hora do amor Finja que estás feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Se esconda no quarto E chore em seu pronto sentido Depois disfarçando Abraça seu marido Não deixe que os olhos Contem seu segredo Amor A vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor Estamos condenados Amados Separados Pro resto da vida E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Se esconda no quarto E chore em seu pronto sentido Depois disfarçando Abraça seu marido Não deixe que os olhos Contem seus segredos Amor A vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor Estamos condenados Amados Separados Pro resto da vida Quem é esse modão, Tom? Teodoro e Sampaio, né? Ah, é, o Teodoro e Sampaio O grande Teodoro e Sampaio O compadinho vai estar aí Estamos esperando ele pra vir almoçar Eita Essa moda, Paulinho, faz a gente lembrar Daquelas paixões Que ficaram Na infância Na infância Primeiro amor Primeiro amor Ô, Cacique e Pajé Os shows de vocês É sempre assim Em dupla Ou vai com banda Ou como é que você tem Formato de diferente É, a gente tem a banda também Tem a banda também Dependendo do tipo de show A gente leva a banda também Se for um show grande A gente tem a banda Se não, a gente faz show pequeno Só a dupla com viola e violão E qual é a moda mais pedida Assim, de shows Ah, sempre é o pescador e cateireiro, né? Sim Inquilina de violeiro Pescador e cateireiro É... Laço da saudade Laço da saudade Caçando e pescando É, tem aí umas dez aí Que essas aí não tem jeito Tem cada Foi o outro cacique, né? Seu Antônio Seu Antônio Seu Antônio Foi ele que a mãe dele Brigou com a Loba? Isso, foi É, ele pega no brilho mesmo No braço Isso, a moda é de viola Essa moda é... Já virou uma moda de viola A história é forte É, né? Muito forte Chique no último Ó, vamos botar a moda na prosa Vamos ouvir mais uma, vai? É Vamos mostrar uma música nova Do último trabalho nosso O mais recente, né? O mais recente Isso Essa música nós estamos trabalhando E já tem muitos lugares Tocando bastante Essa música que é Por que vim parar aqui? Eita Por que vim parar aqui? Cacique e pajé Porque aqui é bom demais Hoje a tampa No coração Tomei coragem E abri Ao rever tudo Eu me pôs a refletir Numa viagem Então pude comparar O jeito que é E hoje tudo como está A estrada velha Com saudade Então peguei Feito criança De tristeza Eu chorei Não vi minha casa E não vi a minha mãe Não vi papai Também não vi meus irmãos Quanta saudade Do velho carro de boi Da roça Da roça Da baixada E do tempo Que foi Morando na cidade Ainda não compreendi Meu Deus me diz Por que que eu vim parar aqui As marcas do meu rosto É fácil notar Também meus olhos Sempre triste De chorar O tempo Foi sempre o pior Amigo da minha vida As marcas do meu rosto É fácil notar Também meus olhos Sempre triste De chorar O tempo Foi sempre o pior Amigo da minha vida A estrada velha Com saudade Então peguei Feito criança De tristeza Eu chorei Não vi minha casa E não vi a minha mãe Não vi papai Também não vi meus irmãos Quanta saudade Do velho carro de boi Da roça Da baixada E do tempo Que foi Morando na cidade Ainda não compreendi Meu Deus me diz Por que que eu vim parar aqui As marcas do meu rosto É fácil notar Também meus olhos Sempre triste De chorar O tempo Foi sempre o pior Amigo da minha vida As marcas do meu rosto É fácil notar Também meus olhos Sempre triste De chorar O tempo Foi sempre o pior Amigo da minha vida Quantos discos gravaram Vocês gravaram Um monte de música 29 Completou com esse aqui Que é o mais recente Na carreira toda Da gente Do Cacique e Pajé Foi 29 CD 3 DVD E 9 LP Agora acabou Tem mais jeito Agora você vai fazer moda E botar nas plataformas Agora ficou feio Mudou né Mudou Facilitou Pra um lado E ficou mais ruim Pro outro Os colecionadores Que são Muitos aí Pelo Brasil Eles falam Não Cacique e Pajé Você não pode Parar de gravar CD Não Porque como é que eu vou fazer Eu quero mais um da coleção Olha E hoje em dia É complicado É Fica difícil Mas é Mas é Mas é Hoje o lance das plataformas É gravar os modão E vocês estão Já estão Com bastante views Assim na direção A visualização É muito alta Muito alta Muito alta E o Tony E a alegria Que os modão Estão voltando Tudo você viu Ah é Está com força aí Não pode parar Não pode parar É a raiz né É Eu estava lembrando agora Também falando de modão Eu queria mandar um abraço Pro meu compadre Doutor Engie Nakamura Eu penso num dentista bom Dentista Doutor Engie Nakamura Aliás Doutor Engie Eu estava falando Mandar um abraço Pro dentista Eu lembrei agora De um calzinho O coronel O coronel Estava com um problema No dente Mas Estava inchado Doído assim Ele foi no dentista E Medroso com o negócio De dentista Chegou lá no dentista O doutor examinou Ele falou E coronel Ele falou Ele falou Não Mas eu tenho medo De doer Não sei o que Não 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 Calme Coronel Eu vou dar Fazer assim Eu dou uma injeção Do senhor Eu dou uma injeção Do senhor Você vai dormir E olha Eu vou arrancar Extrair De extrair Esse dente aí E a hora que o senhor Acordar Já está sem dor Sem nada E quando o senhor Cobre de extrair Esse dente aí Lá que Nossa Sem conto Ah tá Mas é Eu vou dormir mesmo Você dorme E a hora que o senhor Acordar Ele fechou a mão no bolso Tinha aquele pacotão De dinheiro Começou a contar Com o dedão O senhor Aí o dente Ele falou Ah ô coronel Não se preocupe O senhor não precisa pagar agora Pagar depois né Falei Quem disse Que eu vou pagar agora Tô contando Pra hora de acordar Pra ver se tá certo É esperto hein Esperto Põe uma madona aí Muito boa Homenagear os caminhoneiros Do Brasil Vamos lá Clássica caminhoneira Sonho de caminhoneiro Chique no último Madão bonito Cante sabor do Brasil Tony Sampaio Fazendo Eram dois amigos Inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando um sonho de cidade em cidade De serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia prestação Se realizava o sonho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis E cansaço de poeira e chão E um dos amigos O recém casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria Viam ver na estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro E o caminhoneiro disse ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino No céu em trás do erro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta Com uma carreta Foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou E o agonizante nos braços do amigo Diz Vá conhecer teu filho Porque eu não vou Naquela curva À beira da estrada Uma cruz Ao lado De um pinheiro Marca pra sempre Onde foi Ceifada A vida e o sonho De um caminhoneiro Mas com a morte do companheiro A saudade vai chegar Aqueles bons E velhos tempos Nunca mais Irão voltar Mas o destino Cruel em trás do erro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta Foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou E o agonizante nos braços do amigo Diz Vá conhecer meu filho Porque eu não vou Porque eu não vou Aproveitando que nós estamos Na semana indígena Eu vou Eu vou Falar um texto aqui De Vinicius Meia Que as da outra vez Vocês vieram Eu também falei Chamado Chamado Pátria Quando eu entrei bem no meio do mato Onde os cipós As araras E os guinchos dos saguís Não conseguiram abafar a minha voz Que lá se foi Tropeçando nos cipós Chamar a pátria Que belava Depois o silêncio Que é um índio verde Veio com os pés de musgo E as mãos de paina Aquietar as folhas Que falavam Veio cercar o vento Que assobiava Depois o mato O mato vibrou Como vibra Quando passa Umas antas pesadas E as varas de Caetetus Houve então Um estalar de gavetos E de taquaras Que até as araras Se calaram pasmadas E aos meus olhos Maravilhados Surgiu uma índia Vestida de penas Que tinha no corpo moreno A ouvidez dos palmitos E que trazia nos olhos Oblicos e claros A alegria de um dia de sol E ficou espantada A olhar para mim E eu fiquei deslumbrado Com tanta beleza Pois não me haviam Me contado Que a minha pátria Era tão bonita Assim De dentro da minha viola Sai seu canto Brasil Da chapa Do meu fogão Sai seu sabor Oh Brasil De dentro da minha viola Sai seu canto Brasil Da chapa Do meu fogão Sai seu sabor Oh Brasil Vou tocar minha viola Só pra te agradar Acender o meu fogão Pra você Vou cozinhar Eita De volta Com o nosso programa Canto e sabor Do Brasil Eita Minha cumada Meu compadre Eu fazendo uma rapada No tucupi Pra cacique Pajé Tony Sampaio Eita Aqui pela TV Brasil A tela da gente Pela estrada fora Fui cantando Com minha viola Como é bonito Esse meu Brasil E eu vou colocar aqui Meus compadre Agora eu vou carcar o jambu O jambu Você vai fazer uma Um tucupi Mas tem que colocar um jambu Um jambuzinho no meio Que é aquele que dá aquela Mortecidinha na língua Amarguinho 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 Ó Vamos abrir o bloco Cantando aí Ô meu compadre Que nós vamos ouvir aí Já que você falou aí Do Das comidas Bem Bem típica né Bem Bem Do nosso Brasil Então vamos lembrar Quando foi descoberto o Brasil Brasil 500 anos Brasil 500 anos Vamos falar pra esse povo né Eita Cacique Pajé Brasil 500 anos Música Olha aí Porto Seguro 500 anos atrás Mar que trouxe as caravelas Enfrentando os vendavais Ancorou na areia branca, fez na areia um grande cais Nossas praias ainda estão lá, não tem ondas que desfaz Não tem ondas que destrói esses nossos ideais Meu Brasil é minha terra, meu refúgio, minha paz Fizeram uma grande festa quando a expedição chegou Gente da minha família, o cenário embelezou Pra Henrique de Coimbra, a primeira missa rezou Pra falar da minha terra, eu hoje aqui estou Me parece que foi ontem que esse gato se passou Eu faço parte da história, dessa terra a história eu sou Quando descobri o Brasil, o índio já estava aqui Que falava tão bonito a nossa língua tupi Parabéns meu Brasil grande, como eu gosto de ti O seu clima é tão gostoso, igual o sabor do piqui O seu sol parece escama, doutora de lambari Foi rasgado bravos mares, pra poder te descobrir As velhinhas do seu bolo, lá no céu estão brilhando Parabéns meu Brasil grande, pelos seus 500 anos As velhinhas do seu bolo, lá no céu estão brilhando Parabéns meu Brasil grande, pelos seus 500 anos Mas graças a Deus não acabaram com os índios, ainda tem É, e graças a Deus também que naquela época Os jesuítas trouxeram essa viola pro Brasil, né? Com certeza Não é que estava a desajeitar, não é que estava sem arranho nenhum Com certeza Lá no tambor até hoje Mas a história é legal porque os jesuítas Eles trouxeram a viola pra cativar os índios Pra poder catequizar, né? Pra ganhar, né? Pra ganhar os índios Ixi, aí começou os índios de violeiro, né? Aí começou Tá vendo? Até hoje Olha só quem começou lá atrás nas violas Então pode ser É, vai ensinar, né? Ensinou Não, recebeu pra pegar a história Os primeiros, as primeiras violas feitas à mão, né? Uma coisa chique demais É, isso aí O, 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 o cacique Bom, nós estamos assim, já aprumando mais pro final do programa Eu tenho uma moda que cês, sempre que vieram no programa Dei lá de trás, que eu sempre peço e vocês cantarem hoje É, tá curto o programa, tem mais uma moda ainda entre vocês dois Eu queria que experimentem um pedaço dela Qual que é que cê quer? Do pescador e catireiro Pescador e catireiro, vamos lá Comprei uma moda virgem Do coronel Ventolina Fiz um roxo de barrote Amarrei com cibocambira Fiz na beira da lagoa Só para pescar traíra É, não me incomodo Que me chamem de caipia No lugar que o índio canta Muita gente adivinha Pena que o tempo não dá pra ouvir ela inteira, né? Mas é bonita demais E ela fala da cambuquira no final Da cambuquira, é É bem do índio ali, né? Bem do índio E chique no outro Gente, ó Nós estamos aproximando aí do final do programa Agradecer muito a presença de Cacique Pajé Eita! Nós é que agradecemos Nós é que ficamos contentes Porta da cozinha Aberta, sempre, né? Obrigado, Tony Sampaio Paulinho, obrigado, viu? Pela recepção Parabéns pelo programa É maravilhoso Eu trago um abraço do Silvano Que tocou com o Zé Rico Há muitos anos pra você 40 anos de Zé Rico 40 anos Ligadinho Não pegue um programa seu Eita, manda um abração Abração, Silvano Ei, vem uma hora dessa Mostrar essa sanfona boa aqui, uai Com a próxima oportunidade Eu vou trazer ele aqui no seu programa Chique no último Obrigado pela presença Gente, pra encerrar esse programa aqui Vamos fazer uma moda junto Vamos chamar o sanfoneiro pra O Lá Maior aí O Amargurado Vocês vão cantar uma moda chonada, é isso? Chonadona, chonada Vamos lá Ei, Amargurado Do que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrer O meu desejo é que vivas melhor Vai, molez Sejas feliz com o seu amado Eis aqui o peito aguado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Seja feliz com o seu amado Eis aqui o peito aguado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar Eita Essa letra é chonada, né? Chique demais Essa não vai morrer nunca? Essa não vai morrer nunca E muita gente gravou Gente, ó Chegamos no finalmente do programa Minha comadre, meu compadre e amigos de todo o Brasil Vamos abandonar essas violas Esse violão aí Deixar aquela rapaziada tocando pra nós E vamos partir pra arriba Vamos experimentar o tucupi Tucupi O famoso Rabada no tucupi Ei Ei! Tchau! 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 Eita, minha comadre, meu compadre, estamos encerrando o nosso programa Cante Sabor do Brasil. Um abraço a todo o povo indígena do nosso país, essa semana indígena. Eita, eu recebi aqui, cacique pajé, aqui o meu compadre Tony Sampaio. A semana que vem estaremos de volta, minha comadre, meu compadre. Obrigado, Brasil!